Teve algum período, assim, algum ano que você foi o seu máximo, assim, que você arrebentou de rolê? Porque tem ano que a gente é um pouco menos e tem ano que a gente, né, um período do... Qual que foi o seu período, assim, que você falou, mano, esse período aqui de tanto a tanto eu arrebentei, mano? Véi, eu peguei uma temporada, mano, de 2002 a 2004, 2005, aí eu não parei mais, tá ligado? De fazer picho no chão mesmo. Sim, é, a gente veio o rolê na rua cedo. Com o GDO do Analfas, peguei essa temporada boa com ele. Você fez bastante, né, com... Primeira temporada que eu peguei com ele, com o GDO, com o Analfas. O GDO, o Analfas, mano, ele pichava lobos, tá ligado? Pode crer. Aí ele pichava esse picho lobos, aí ele começou a colar comigo, a gente se conheceu, a gente ia numa praça lá, jogava uma bola, um futebol. A gente virou amigo, daí nós íamos pro rolê, basquete, né, jogava um basquete. Nós gostava, caralho, nós era bom, viu? Eu era magrinho. Eu era magrinho também. Aí, mano, o Gordão pichava esse bagulho de lua. Ele falou, ó, mano, pô, quer entrar no picho. Daí eu lembrei, falei, mano, tem o picho pra você entrar de um parceiro meu, o Analfas. Ele falou, demorou. E esse picho, o Analfas, quem lançava esse picho Analfas era o Ibis. O Ibis dos abutres. Que o Ibis foi, o Beloso deu o mesmo golpe que ele deu no Emílio, ele deu no Ibis. Foi, caralho, porque a gente andava tudo junto, ia pro Salão. E o Ibis lançava Analfas. E como ele começou a andar com nós também, nós ia pros Barley, ele falou, não, lança os abusos aí também. Pro Ibis. Aí o Ibis abandonou o Analfas. Era o Ibis e o Dula que lançava Analfas. Aí o Ibis começou a lançar os abusos com a gente também. Mais um. Mais um que o velho abraçou. Vem, não, vem com nós. Aí, tá ligado? Ele começou a lançar. Daí eu peguei e falei pro Ibis, eu posso colocar um maluco no seu picho? Falei, o quê? Que picho nos abusos? Falei, não, no Analfas lá. Ele falou, põe, mano, pode pôr. Aí apresentei o gordão, tu, coloquei o gordão no Analfas. Aí, mano, o gordinho gostava, trutão. Foi uma dupla que deu trabalho. Mano, até 2016, a gente pichou. É, eu liguei pra você. 2016, 17, mano, a gente pichou pra caralho, velho. Desde esse tempo, desde 2000 até, mano, a gente, mano... E o gordinho tinha carro, tá ligado? Ele que levava, ele conhecia muita quebrada, mano. Porque ele trampava de representante comercial ali na Zona Sul, na Zona Norte, vendendo os bagulho dele. Já ficava de olho. Então, mano, ele conhecia, não, ele conhecia tudo, truta. Se ele não rolou com o gordinho, ele não amou mapa, mano. No primeiro de outubro eu liguei pra você, eu falei, caramba, eu tô aqui em Ubatuba aqui, tem um monte seu aqui em 2014. Foi, Ubatuba. Ubatuba. Mano, vivácio na sua. Ubatuba, então, por isso que eu tô falando, esse bagulho de Ubatuba, o GDO, ele é representante comercial. Ele fazia uns trampos lá. A cada três meses ele tinha que descer pro litoral. E nós já tinha feito um monte de rolê até 2012, 13. Foi quando eu comecei a ir pro litoral norte. Nós já tinha feito o litoral sul, tal, tudo. Então ele falou, Léo, mano, você quer ir comigo, mano, trampar? A gente já leva umas latas e faz uns pichos. Eu falei, vamos. Aí nós metia dez, vinte latas, mano. Ia pra Ubatuba passar dois dias. Aí a gente ficava ali em Caraguá, de Caraguá a gente foi esticando, velho. As praias do litoral norte, mano, praticamente tudo, né? A gente fala tudo assim, mas maneira de falar. Lógico que não é tudo. A gente saiu esticando e foi muito rolê. Quando a gente começou a ir pra lá, com os olhos e isso daí, a gente parou em 2016, caralho. Caralho. Mas a gente começou... Então, cada três vezes eu ia com ele. Eu dava um jeito dos meus trampos lá, eu ia com ele. Nós passávamos dois dias. Era dia aleatório, dia de semana. Então não tinha porra nenhuma pra fazer lá. Nós íamos, ele ia fazer os trampos dentro de dia e nós pichávamos, truto. E nós pichávamos. Era macho. Na moral, velho, tem uns lugares aí... Lembra ali, lá na Interlagos, lá, que a gente tava fazendo aquele paredão no grafite, lá, colou você o Aleijados, né? Mano, tem uma portinha sua ali, mano. Acho que é 98, 99. Miliano, é? Fala lá, velho. Eu falei, caraca, mano, o Léo puxou demais, mano. Não, a gente ia muita quebrada, velho. A gente ia muita quebrada. E eu vou falar pra vocês, a gente não... Depois que eu comecei a andar com os caras, tipo, mais monstros mesmo, que era muita lata, mano. A maioria dos meus rolês, eu não gostava de levar muita lata, velho. De quê? Porque, questão do quê? Eu não gosto de rodar, parceiro. Eu não gosto de rodar, mano. Até hoje eu falo pros caras. Mas tá no rolê, mano, eu não gosto de rodar. Eu não tenho processo, tá ligado? Não tenho processo. Porra, não tem. Não tenho processo nenhum. Eu tive um processo uma vez. E tem rolê, mano. E aí tem vagabundo que tem mil de processo. Ah, eu tenho uma pau no seu cú, truta. Você tem uma pau de processo? Desculpa, mano. É, não é troféu pra ninguém. Pô, Brasileiro, você não é troféu. O bagulho da pichação, pra mim, é você fazer o seu rolê. O que seja, velho. Prédio, porta, muro, grafite, grapicho. E sair andando de boa, voltar pra sua casa e pá. Não é ficar se fudendo, caralho. Lógico, ninguém quer sair de casa pra... Tá ligado? Tem gente que fala, ah, pá, bom, mano. Ninguém gosta de se fuder. Eu não gosto, truta. Eu não gosto. Então, nossos rolê eram sempre assim, tá ligado? Não era muita lata, mano. Depois que eu comecei, eu andei com os cabeção aí, que eu fiquei cabeçudo também. Não era muita lata. Era seis latinhas, nós, pum, fazia aqui. Estratégico, né? Isso, e eu andava com esse mano, que era estratégico. Fazia aqui, daí no outro... Depois de dois dias, vamos fazer aquele outro pedaço. A gente fazia o outro pedaço e ia cercando. E era cinco, seis latas. Voltava pra casa, quatro horas, tava todo mundo andando e ia trabalhar. No outro dia. Não era uns rolês que eu já fiz, que eu andei fazendo nos últimos tempos aí. Você é louco, você, mano... Tem vezes que você vai com 20 latas pro rolê, velho. Chega três latas da manhã, você tem dez latas ainda, caralho. Você não tem onde se fazer. Tá ligado? Você começa a fazer qualquer muro, mano. Você quer ir embora. Você tá na Zona Norte, você quer gastar as latas, caralho. Você quer ir embora. Aí você começa a desperdiçar, né? Falando, jogar em qualquer muro que vai pagar, foda-se. Só pra não trazer pra casa. É. Aí a qualidade do picho cai lá embaixo. A qualidade do picho cai lá embaixo. É um rolê mais estratégico, né, mano? Então, olha lá.